Ela passa voando, vem de lá de Taubaté Ultrapassando pelo Osvaldo, que raio de trem que é Que vai indo para casa, no Batuba se salgar Mas no meio do caminho, mato dentro pra tomar Odinho desce uma, desce duas, desce três Tô cansado de voar Eu vou ficar aqui de vez O voo dá a raia lá de cima, mas parece um morcego O voo dá a raia lá de cima, mas parece um morcego Lá de cima do cruzeiro, avistei a multidão Discutindo no floreto, que raio de morcegão É esse que sobrevoa a nossa paraidinha De um lado para o outro, bariba, cerveja e pinga O voo dá a raia lá de cima, mas parece um morcego O voo dá a raia lá de cima, mas parece um morcego